Eita, agora o Fabinho já é esperto, não? O cavalo dele está gelado, hein? Está gelado, o bicho é esperto. E aí, Fabinho? E aí, tudo bom? Tudo bom? Está ajeitando o bichinho? E aí? Como está? Tudo bom? Está bonito, hein? Está bonito. Eu estava precisando de um banho, hein? Você não dá banho nele, não, rapaz? Eu vou dar mais tarde. Deu um banho hoje? Hoje, não? Deixar para dar mais tarde. Logo hoje, é bom logo hoje. Ei, mudando de assunto, eu vi um negócio emprestado seu aí. O que? É o que? O reboque ali, um reboque bonito. Eu acho esse reboque seu muito bonito, viu? Só tem esse na região aqui. Só tem ele? A galera mesmo? Empresta. Empresta? Você acaba mais, pô. E cadê o carro para levar? O carro? Você não deixou nem eu terminar de falar, ou não? Ah, sim? Ei, tem como você me prestar um tiquezinho aí também, hein? Enrola. Empresta. Pronto. Ah, está vendo aí? Eu não me chamo você, vem. Não. E tu vai levar com os cavalos acima? Com os cavalos? Rapaz, primeiramente você devia deixar logo eu terminar a minha conversa, né? Sim. Eu queria que você me prestasse esse cavalo e o outro. Ah, mas eu tenho um banho? Por isso que eu estou querendo para dar uma vida. Ah, tu quer que eu me preste cacete? Não, os dois... É. Os dois. Esse aqui e o cacete. Pronto. Tem medinha. E a cela, a cela. Ah, a cela é boa, né? Tem, pô. A porra eu quero que você me preste as duas. Sela. Então eu vou buscar, espera aí. Pronto. E não for isso. É, traga um jibão, uma perneira, espora. Também. As botas também. Suas botas estão boas para mim naquele dia, tu viu? O mesmo número, o mesmo número. É o mesmo número. É. Chicote. O chicote também, viu? Dois. Dois, não? Dois chicotes. Traga dois chicotes. Bora, bora, bora. Mas nós não consegue a peso aqui mais não. Esse traz, homem. Bora calibrar logo os pneus do reboque também? É. Esse traz e esse que ele está limpo. Ele acaba bom. Ele faz tudo. Calibra os pneus aqui. Vamos se arrumar para a festa. Aí deixa eu dar uma virtude aí. É, não está me melando assim. Ele faz para isso aí. Olha aí também. Viu? Oi. Nós vamos se arrumar para a festa. Aí você fica ajeitando os cavalos. Vamos aí. Fica. Tu dá o banho nos dois. É. Dá o banho nos dois. Agora puxa o reboque. Depois tu puxa o reboque em gato nu. E bota os coures na mala também. Tá bom. É. É mesmo. Porque nós só arrastei lá, né? Isso. Não deu para trazer tudo do lado não. Arrubota. Arrubota, as esporas, as cabeçadas, né? Falta algum compreio não. Chapéu, chapéu. Tem para ir um. Ei. Chapéu. Agora vou dizer uma coisa. O homem não tem nem reboio na cela dessa. Oxi. Não tem nem reboio na cela dela. Essa aqui não tem nem um mês que ele comprou, gente. Já está. Já está acabado. Essa aqui não mata. Será que não? É. Ó, trouxe dois pás de bota. Vou usar poucas vezes, viu? Duas pás, dois pás, né? Ah, duas vezes de um só. Pronto, deu pra um. Ó. Só tem essas celas mesmo. Não tem umas mais novas não. Essa aqui está mais acabada já. Acabei chegando uma festa com uma cela acabada de jeito. Não, mas é boa essa cela. É danado para não botar para usar essa daqui. Eu não quero usar uma coisa acabada. Não vou botar num carrado bonito desse. Eu só uso a nova. Essa dali já está ficando meio... Comprou também. Não é uma mais nova não, não. Não, só essa aqui. Tem um mês que tu comprou essa, né? Desse jeito já. Bota aqui e vai pegar o carrado lá. Depois tu sela aí. Aí tu debanha nos dois e coloca as coisas na mala. Tá bom. Agora calibra os pneus do rebote. Beleza. Como é que tem o rebote? Tu engaça. Já tem ele no fio. Eu não posso pegar muito peso não. Aí tu já deixa virado para nós só sair. Aham. Lá na frente, né? Isso. Pronto. Vamos lá na frente mesmo. Tem como lavar o rebote? Acabou de chegar na frente com o rebote sujo. Aí eu vou jogar uma aguazinha nele. Não, mas é bom lavar bem lavadinho. Né? Tu lave bem lavadinho. Nós vamos arrumar. Aí quando ele voltar tu já deixa tudo organizado. Eu vou deixar tudo organizado. Pode ir se arrumar lá. Mas dê banho no cavalo? Vou dar agora. No meu também. Tá bom. Aí depois pro caçamento com o pontocelinho. Não quero ser lá que ele fecha mais não. É mesmo. Tu está acabando as coisas de jeito demais. A gente dá direitinho na chegada daqui a pouco. É ligeirinho. Lá só o banho. Oh, Fabinho. Oi. Tem mais uma coisinha. Tem como você me arrumar um troquinho aí, homo? Não é pouco não. Porque a mulher gosta de dinheiro. Ah, não tem que ser muito mesmo. Mas ele não presta muito. Rapaz. O dinheiro aqui eu só tenho 200 conto. 200 não dá para nada não. E o cartão aí, oh. Qual o cartão lá? O cartão tem mil de limite. Mas eu não posso... Libera o cartão? Libera o cartão. Não cabe nem você. Eu fico com o dinheiro e tu entrega o cartão não. E logo a carteira? Aí bota a senha aqui na mão aqui. Olha só. Pronto. Quando eu chegar eu entrego a você o cartão, viu? Tá bom. Agora vê se não gasta muito o cartão aí. Só tem mil aqui. Só. No cartão? Eu estou sem roupa. Rapaz. A minha está suja, homo. E por que você tem as camisas do jacaré? Eu tenho essa do jacaré ou vou emprestar a você? Tem outra não. Não, só tenho essa minha. Mas não é bom. Mas nós são dois, homo. A sua está boa? Não. Dá para não investir. Eu visto primeiro, aí tu sai e eu vou e visto depois. Ah, é? Na hora da dança. Agora quer importar do jacarézinho aí, ó. É porque na hora da dança ele veste e depois ele sai e eu visto ela. E é? O visto anda com camisa bonita, né? Camisa de marco. Cheirosa. Cheirosa. E o chapéu de couro meu que eu mandei para tu trazer? Não, não tem o chapéu não. O presteu mínimo me perdeu o chapéu de couro. Não. Você também anda emprestando a todo mundo, homi? É, sem contura. É? Não está emprestando a todo mundo, não. Não, após eu tenho minhas coisas, não empresta a ninguém, não. É, eu sei. Vai guardadinho, só anda eu. É, aí eu sei. Mas também eu não tenho... Fazer o que, né? Vamos lá. A gente vai se arrumar. Agora, deixa arrumadinho para nós ir. Tá bom. Aí tu já deixa o carro virado lá para nós só sair. É. É porque eu não posso pegar muito peso não, viu? Aí tu bota uma gasolininha nele? Pronto. Chama o seu pai ali e bota o caralho. Ei, agora eu tenho que botar gasolina no carro? Pronto. Eu boto no cartão. Ah, é pronto. Pode botar. Cartãozinho certo. Por isso que eu tenho que prestar com vocês. É, meu irmão. Tem que acabar que isso vai conseguir apuretar. Com dinheiro que a gente paga a entrada e a bebida, a gente paga a gente passando o cartão. É. Cartão. É, pai, nós somos assim. Então eu vou dar banho no cavalo aí. Ajeita os dois? E o outro? Vai lá, ligeira, que nós vamos gastar aqui. Ou você não quer ir buscar não, o outro lá não? Não, não. Se é o culpado, manda banho. Ah, tá bom. Vai lá, vai lá que eu vou dar um banho nele aqui. É. Se dá para corrigir essa cena um pouquinho, para a gente ficar mais bonita um pouquinho. Eu vou ajeitar ela. Ei, bicho. Quando a mulher dele, quando ele chegar em casa, a mulher vai brigar com ele não. Sem camisa, bicho, me dá peito. Que medo, homem. Ei, ei, para aí, meu filho. Vem cá, ligeiro. Como é que nós vamos tirar umas fotos lá sem o celular? Empresta o seu celular para nós tirar pelas fotos? O meu celular? Sim. Tira a foto. Vocês não querem levar minha mulher emprestada não para você curtir com ela não? E tu empresta? Tu empresta. Homem, vão se... Ajeita que nós chegamos daqui a pouco. Daqui a pouco, a gente fica roado.